E aí seu selvagem, se liga aqui nesse registro Um grande leão estava devorando Um impala Junto com duas leoas Provavelmente foram as leoas que predaram Esse impala Enquanto elas ficam ali de boa, ele vai lá Comendo, devorando Um pernil de impala Como podem ver Nesse breu aí, a caçada Foi noturna, leões são muito Ativos à noite É gato né, tem uma visão noturna Muito boa Aproveitam para pegar as presas Mais uma leoinha Bonito hein Ainda mais belos E o leão já está bem parrudo, veja bem que Ele já está grandinho Lá vai ele se deliciando Se fartando E ele está irritado, ele está irritado Ninguém quer mexer com a refeição real aí não Olha isso Olha o som Lindo, 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 lindo Que animal lindo E está aí o motivo dele estar tão Estressado Outro leão né Ele não está afim de dividir não Não está afim de dividir a impala O impala, eu acho que é um macho Aparentemente é uma fêmea É a impala então Quer dividir não, mas aí ó Fizeram um cabo de guerra agora com Com a impala Ele segurando o corpo O outro ali com a leoa Puxando pela cabeça Olha isso, olha isso Claro que ia romper Cara, como é que essa Esse pescoço ia aguentar essa pressão toda Caramba Coitado da leoa Ficou só com um corinho Essa aí ficou com a cabeça Ah, o vídeo acaba Caramba, o vídeo acaba Que droga Mas vamos ver de novo aqui A hora que eles decidem No cabo de guerra Quem fica com aqui Olha aí, olha aí Olha a luta Não tinha como esse pescoço Aguentar essa pressão toda Olha a força desses animais Impressionante E as outras leuas Nem quiseram se envolver Nessa aqui Que ainda teimou Ficou Mordendo ali Pegou pela cabeça Não queria soltar Enquanto o outro Puxando pelo pescoço Que louco, hein Olha isso Agora E partindo Já era Olha a voracidade Aí como eu falei Ela ficou só com um corinho E esse aí ficou com a cabeça Chegou depois Mas ficou com a cabeça E o outro sumiu Com o corpo Malandrão Leões não gostam muito De dividir seu almoço Nem mesmo com seus companheiros De bando As leuas Tudo bem Elas tem que tolerar Porque os machos São mais fortes E faz parte da natureza Desses animais Enquanto as fêmeas Costumam caçar E prover alimento Os machos Provem a proteção E pra isso Eles precisam estar Bem nutridos E o fato Dessa leuai Não querer soltar a pés E querer algum vírus Como que seja É porque Ela está realmente Com bastante fome